Meus amores, tudo bom? Meu nome é Suellen e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu tô aqui com a minha melhor amiga, tá gente? E gente, eu tô muito assim, sabe? E gente, eu tô muito assim. É, com vergonha, por isso que eu comecei o vídeo assim, bugando. E assim, eu tô aqui na casa da minha melhor amiga. E ela vai me maquiar, por isso que as maquiagens estão aqui. E eu decidi vir gravar pra vocês. Ela me maquiando e eu tô um pouco assim, né? Assustada, né? Porque ela nunca me maquiou, né? Aí, tô com medo dela fazer cagada, né? Gente, tô com medo dela fazer cagada. Quê? Tá vergonha do quê, gente? Ela tá com vergonha. Olha só a minha maquiagem. Essa daqui é minha bolsa, pra quem não viu o vídeo, eu já postei no canal. Ela vai usar a minha maquiagem também, junto com a dela, né? Porque ela tem mais maquiagem do que eu. Aí, como eu não tenho muita coisa, ela vai usar ela também. E eu tô com medo dela fazer cagada. Ela já tá ali, ó. Preparando a coisinha, né? Pra fazer a cagada do meu rosto. Tô confiando nela, né, gente? Eu tenho conseguido. Não fecha esses olhos aí. Vai, peraí. Vai. Olha que cílio gigante. Nada a ver. Queimbra da sua cílio gigante. Pode abrir? Pode, né? Deixa eu ver aqui. Gente, ela correu isso daqui, pra poder fazer certo. E ela vai fazer a minha sobrancelha, gente. Primeira vez que eu faço sobrancelha, porque eu nunca fiz minha sobrancelha. Vamos lá, vamos ver a cagada que ela vai fazer. Vamos fazer cagada, não. Tô treinando. Olha, gente. Sobrancelha é feita. Olha, gente. Tava bem mais clara. Ela escureceu. Um pouco. Fechou. Olha, queimbra. Parece coitiva. Um pouco ela fica, com a maquiagem. É. Gente, ela passou a sombra clarinha. Que, ó. Entrou mais em xílidos. Não é mesmo? Veja, ela faz maquiagem melhor que eu. Vamos ver. Um dia eu vou fazer nela. Ela tá com vergonha, gente. O outro não dá um sorriso sequer. Ó, gente. Ela vai passar o milíter aqui na salinha que ela fez. Vocês vão ver. Vocês vão ver o resultado final. Ó, gente. Nossa! O que foi? É porque quase é a sua maleta. Mentira. É porque eu fico fazendo isso. Nossa, o milíter ficou muito top. É rosinho. Nossa, parece esse fumar. Ele tá fumando? Nossa, o bicho bom. O bicho bom. Ai, eu não vou passar o iluminador aí. Tem que tirar esse chubutinho aqui no papão. É, ó o pelinho atrevido aqui. 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 Fecha a porta do ladrão. Fica quieto, Sarah. Chora, calma a boca. Idiota. Pegar um minuto na boca. Esse não tá fino, hein? Coloca um batom. Lipitinho. Não, não vai botar batom. Não, toma um lipitinho. É um batom bem escuro. É um batom rosa, bem escuro. Você tem nude? Não. Não, rosa. Não, só pra tirar foto. Eu vou ver se eu tiro. Aqui, ó. Ai, tem que... Tu vai te controlar. Tu vai te controlar. Tu vai te controlar. Tá fazendo isso, ó. Tá falando, tá fazendo uma corzinha. Eu tinha um... Eu falo aqui mais claro. Mas eu não tinha... Gente, olha, eu faço. Não, 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 não. Tu vai borrar com o céu. Você borra o céu. Bora, gente. Hora da selfie. Vamos tirar o céu. Vai. Chega, né? Você levanta essa boca aí. Levanta a boca de calça. Não, é pra levantar a paixão. Sueli, você quer que eu tire o bo... Isso foi bem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu... Ai. Joinha. Calça, Sueli. Deixa o seu like. Enfim. Nossa, vai de perto, gente. Olha aqui. Ó, estragou eu o vídeo. Estragou aí. Também, cabelo. Comendo. 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 Obrigado.